A arte às vezes nos pega de surpresa e entrega um presente. Recentemente eu tive o meu primeiro contato com Destino, o filme de Walt Disney e Salvador Dali. Filme porque o tempo de duração aqui não é importante, ou o tempo é tudo. Antes de falar dessa obra que me tocou profundamente, é importante contextualizar quem são os homens por trás dessa obra-prima. Vamos começar com um dos meus heróis, Walt Disney. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, se vocês tiverem um interesse em conhecer a história da Disney com mais detalhes, é só clicar aqui em cima. Hoje eu quero falar sobre a forma com que o Walt abordou a arte da animação. Ele além de empresário, pode junto da sua equipe ser considerado como um grande artista e também como cientistas, inventores e pesquisadores. Para chegar nos resultados que marcaram nossas infâncias, foi necessário muito esforço. O Walt criou um programa que mostrava todo o processo do estúdio para chegar nos resultados. Desde estudar em câmera lenta, efeitos de janelas sendo quebradas e pessoas dançando. Tudo para conseguir reproduzir da melhor maneira possível algo que nós estávamos acostumados a ver no dia a dia, mesmo sem saber. Suas histórias mantinham-se simples, mas suas invenções estavam cada vez mais diversificadas. Além de ter a equipe e prédios dedicados ao aprendizado da animação. Eles também desenvolveram maquinárias que criariam os efeitos perfeitos para as animações. Para criar toda a mágica que nós conhecemos e acompanhamos o desenvolvimento há tantos anos, Walt Disney investiu milhões e sempre sobre o valor artístico e é claro, comercial nisso tudo. Mas Walt também tinha uma relação muito próxima da arte e das suas possibilidades. Ele sempre quis que suas obras fossem consideradas como arte e não só como poderosos caminhões de dinheiro. Isso é comprovado com a sua escolha em fazer logo no seu terceiro filme do estúdio o filme Fantasia, uma das obras-primas da Disney. E nessa busca, ele encontrou um grande amigo, um homem que mergulhou na arte e de lá nunca voltou. O Salvador Dalí. Dalí sempre pintou. Ele foi considerado por muitos como um artista prodígio. Dono dos relógios derretendo, Dalí sempre se interessou pela persistência da memória. O objetivo de Dalí era dar para o mundo um nível de imaginação tão objetivos quanto o dia a dia. Dalí era um dos artistas que criou suas obras e desenvolveu sua imagem ao mesmo tempo. Suas obras surrealistas trouxeram adoração e controvérsia ao longo da sua carreira. Amante da sétima arte transportou sua identidade para ela. Ele trabalhou com Luiz Banuel em curtas extremamente impactantes, com cenas que não podem ser colocadas aqui como os olhos sendo cortados. Ele também criou para o Alfred Hitchcock uma sequência de sonho. E depois de ter construído uma carreira em obras que transbordavam sua personalidade e mostravam sua paixão pela arte, Dalí, nos Estados Unidos, conheceu Walt Disney. O motivo para todos pensarem que essa união não fazia sentido era porque ela realmente não fazia o menor sentido. Mas ambos os artistas, apesar de completamente diferentes, tinham algo em comum. Ambos inovaram e quebraram barreiras do que podia e não podia ser feito. Eles não escutaram as pessoas sendo pessimistas nos momentos mais cruciais para transformar suas obras-primas. Quando eles se conheceram, a amizade que criaram foi baseada em admiração desde o começo. Walt convidou Dalí para trabalhar em alguns projetos com ele e colocou alguns homens de confiança, como John Hitch, para aprenderem o máximo ao seu lado. No fim das contas, desse contato do Dalí com John nasceu destino. É importante que vocês entendam que nos estúdios do Walt Disney, o que o Walt criou foi algo muito especial. Ele desenvolveu os traços do que seria o Walt Disney. E todos os artistas que lá trabalhavam, trabalhavam para imprimir a visão do Walt de uma certa maneira. Por mais que eles também tivessem uma certa liberdade criativa, Walt criou todo um organismo para poder impulsionar sua arte para um lugar nunca imaginado por outra pessoa. Uma parceria entre dois artistas tão diferentes parecia algo completamente fora de sentido para a maior parte das pessoas. Mas essas diferenças na forma de criar eram exatamente o que interessava aos dois. O Walt já era há muito tempo um homem que tinha como sua maior função ajudar os outros a criar, como eu disse. Um visionário das possibilidades na animação. O Dalí era um homem que transbordava ideias, cada dia indo para um novo caminho, tendo como fonte para suas criações, seus próprios sonhos e sua paixão pela arte. E é claro, Gala, sua esposa e sua vida. Era isso que fazia o Walt amar o seu processo. Dalí era um poço infinito que o Walt poderia descobrir algo novo todos os dias. Mas destino se transformou em um projeto dos sonhos que ficou apenas nesse campo. O projeto era lindo, mas como tudo custava muito dinheiro. As ideias do Dalí não eram apenas novas como seus significados também poderiam mudar o tempo todo. E não existe apenas uma história que conte os motivos do projeto ter sido interrompido. Alguns dizem que os desenhos do Dalí tornaram conta total de tudo e que se perdeu muito da essência do Walt no filme. Outros porque simplesmente o Walt não conseguia mais entender as ideias e decidiu interromper o projeto para não perder mais dinheiro. O sonho foi parar em caixas e parecia ter perdido qualquer chance de voltar à vida. Mas diferente do que você deve estar imaginando, o Dalí e o Walt continuaram grandes amigos. Eles se entendiam de uma forma bem especial e pessoal. Mas, por mais que tivessem tentado, nunca voltaram a trabalhar juntos. Existem duas coisas que garantiram que destino ganhasse vida. As duas amarradas pelo tempo. As obras pensadas por ambos e desenhadas por Dalí e John Hunt eram extremamente poderosas. E depois de anos guardadas, foram encontradas como grandes relíquias. Suas obras sobreviveram além da própria vida de ambos. E a segunda coisa foi criar uma empresa que valorizasse a arte e criasse também grandes artistas. Artistas esses que reencontraram algo precioso. E assim, decidiram dar vida a um projeto belíssimo que sobreviveria ao tempo. Por mais que o processo dos dois fosse diferente, a filosofia era a mesma. Os dois queriam criar mundos cheios de imaginação, mas que nós pudéssemos encontrar relação pessoal com o que estávamos vendo. Foi o que garantiu que destino permanecesse importante. E no filme, toda a melancolia de Dalí está presente além do seu talento. Destino é uma questão de tempo. Há separações, há danças, transformações. Uma simples história de amor ao estilo Walt Disney, construída pela complexidade de Dalí. A quantidade de referências ao tempo é gigantesca. Toda a sua complexidade e relatividade durante nossas vidas. Muitas das coisas que foram criadas não entraram no filme final. Eles construíram tantos simbolismos, tantas possibilidades, que esse filme poderia significar mais de mil coisas. Então, a equipe em sua missão de trazer a vida o máximo que pudessem, precisaram fazer escolhas. Eles precisaram resgatar a visão inicial da obra. E pra sorte deles, o John Hunt ainda trabalhava na Disney e ajudou eles a entenderem a obra. E assim, muitos anos depois, o tempo foi capaz de agir e unir Salvador Dalí e Walt Disney. Tudo graças a uma mistura gigantesca entre a paixão pela arte e todos os esforços pra mantê-la viva. Esse não é um filme com apenas um sentido. Como eu disse, a cabeça do Dalí poderia ter contado milhões de histórias com essas imagens. E se eles tivessem criado uma história com apenas um sentido, teriam falhado miseravelmente. É um filme que cada pessoa que assiste aplica seus sentidos e deixa que a viagem te leve. E o fato dele existir, o fato da gente poder encontrá-lo, deixa o mundo num lugar um pouco melhor. Pelo menos, é o que eu sinto. Fim. 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 Fim.